Olá a todos! Cá estamos nós para mais um conto de casa. Desta vez trago-vos mais uma história de Luísa do Clossoares, que se chama Os Nove Mandriões. Será que compensa ser mandrião? E quem serão eles? Vamos ouvir! Os Nove Mandriões Ora, os outros é que sujam e eu é que hei de limpar. Vai descansar a vassoura que resolvi entrar de férias de uma vez para sempre. Olhem ele aqui a tirar a vassoura pelo ar. Não tinha dado dois passos quando ouviu uma voz que há muito conhecia. Se o padeiro faço pão, passo a vida a amassar, amassar e cozer pão, que os outros vão detradar. Cada um trato de si, disse-lhe o vorredor. Então estás a fazer pão para os outros comerem. Tens razão, quem quiser que eu faça. Espera aí que eu vou contigo. Olhem aqui o padeiro. Seguiram na rua forte. Logo na esquina, à janela do rei do chão, toparam com a menina rosa, airosa, de carinha cor-de-rosa, debruçada sobre a agulha. Costureira, costureira, estou farta de costurar, de fazer lindos vestidos, que as outras irão usar. De tanto de te dobrares, ficas velha antes do tempo. Cozer para as anotas, não sejas pateta, vem connosco passear. A linda ou a cabeleira, alisou a saia de pregas e em menos de um minuto, ela anularou. Não tinham passado um quarteirão, quando ouviram uma rouca, cega-rega. Sapateiro remendão, cá estou eu a remendar, sentado a arranjar sapatos, que outros pés irão calçar. Viemos desafiar-te para dar uma volta. Como se tenho das fregueses à minha espera? Trabalhar já não se usa. Quem não quiser machar descalço, que trates dos seus sapatos. Largou o sapateiro a ferramenta e deitou pernas ao caminho. Avançavam tão alegre e despreocupadamente, que quase o iam imbatendo num aguadeiro, que puxava um carrinho com duas enormes barricas. Raras eram as casas que tinham água. E ele, de porta em porta, ia abastecendo a povoação. Quem quer água, bem fresquinha, para beber e refrescar. Os outros matam a sede e eu mato-me a carregar. Os carregos são para burros, porque não vês divertir-te. Vão mesmo, quem quiser a boca seca, que vai e xavilhas à fonte. Tinham tomado a estrada à beira-mar, quando avistaram um pescador a desembarcar caixotes de sardinhas. Olhem aqui, este é o sapateiro. Deita a linha junto ao mar, a rede no alto mar, mas os outros é que fritam o peixe que anda a pescar. Deixa o mar, que é traiçoeira, já passou o tempo de trabalhar para os outros. Pois claro, quem quiser peixe que eu vá pescar, exclamou o pescador, pousando a carga no fundo do barco outra vez. Formavam-se a animada grupo, o varredor, a costureira, o padeiro, o sapateiro, o aguadeiro e o pescador. Adivinharam. Amanhã estava clara, o céu sem uma nuvem. Sempre em frente, campos fora, os prados eram verdes, as matas densas e abrigadas. Juntou um ribeiro, zumba que zumba, esfregava uma lavadeira. Tanto a lavar a roupa, tenho as mãos todas esfoladas, que os outros sujam camisas e eu apresento as lavadas. Gostas aceitar-te de lavar? Indagou o sapateiro. Eu não, quem me dera a poder passear como vocês, mas tenho este mota de roupa. Quem as sujou que é um ave? exclamou a costureira. Ao ouvir estas palavras, largou a lavadeira, a trouxa na margem, passou as mãos ensaboadas por água e juntou-se ao grupo. Aqui temos, este é o pescador. Pescador. Boa! Logo adiante, encontraram um pastor. Eu sou o pastor de carneiros, cansado de caminhar. Comem os outros a carne. E eu, que os ando a guardar. Porque não vens antes connosco? Quem quiser, vives que cria o gado. Cajado, carneiros, cão. Todo o pastor ali deixou. Resplandecia agora o sol a pique. Sabia bem a sombra dos pinheirais. E como a hora do almoço se aproximava, puseram-se a petiscar pinhões, abrunhos, amoras silvestres. Até que ouviram o grito de um alarme. Afoga, afoga, bombeiro! Apenha a mangueira a esguichar para apagar as labaredas que os outros foram atear. Como é a ser isto? Negou o padre. É fogo no matagal! Oferecem-se para dar uma ajuda? Perguntou o bombeiro que avançava para as chaves. Nós, nem pensar, gritaram os oito em cor. Quem atirou o lume que eu apague? Terei sido eu, por acaso? Também não fui. Seguirei o vosso exemplo, pois já estou farto de fumaças e queima delas. Dizendo isto, atirou para longe o capacete, o machado, a mangueira, a regação. E lá partiu o cantarulando. Mas corrigo do descanso, o nosso ofício é mandrear. Fiquem para trás as canseiras, vamos todos passear. Assim, trauteavam os novos amigos. Tinham formado uma roda, enfeitado de flores os cabelos e de mãos dadas. Saltitavam na erva fofa. Então, começaram a ver pássaros a voar em todas as direções. Melos, pardais, milhafres e cotovias. Pulavam coelhos pela clareira. Corriam esbaforidas, perdizes. Cobras e lagartos rastejavam pelo chão. Duas raposas e um lume. Por eles se cruzaram a galope. Indiferentes aos pequenos bichos, acostumavam de chamar-te um pitel. Naturalmente, vão todos de passeio como nós, lembrou o agodeiro. Enganava-se. Os animais da floresta não iam de passeio, fugindo de um inimigo comum que avançava com os seus braços e pernas de fogo, crepitando, arrancando estalitos às árvores, contra o centro ramos, abafando a mata numa nuvem sufocante. O incêndio que o bombeiro não acabara de apagar crescera assustadoramente. — Ai, que morreram os queimados! Xuramingava a lavadeira. — Salva-nos, bombeiro! Mostra-nos o que vós! Suplicava o sapateiro. O bombeiro esquivava-se. — Não fui eu quem acendeu o lume! Não estou para me queimar! Saltaram em cima os companheiros com ameaças, pancadas à mistura, mas ele a esbracejar, a engolir fumo, lá conseguiu fugir, a sete pés. Esgueiraram-se uns atrás dos outros, em rabolício. Cai aqui, levanta-a-cola, berrando. — Oh, não aguarda! Chorando, suspirando. Olhem aqui o fogo. Todo dia correram com o fogo a persegui-los, até que chegaram às dunas desertas. Aí, tombaram na areia, rotos, chamoscados, alagados em suor. Quando na manhã à seguinte acordaram, resolveram voltar à aldeia, pelo areal fora, à chapa do sol. Apertava-lhes a fome como um alicate, torturava-os a cedo, até lhes gritaram os lábios. Ao chegarem ao primeiro casebre, bateram... A porta, suplicando um cântaro de água. Em água que vocês pretendem, nem pinga, pois o mariola do aguadeiro assou por bem a entrada folga, replicou a dona da casa. Tens razão, concordaram os amigos, mas ele já a vai buscar. Empreste-lhe uma bilha. E eu? Por que não vão vocês, se também vos apetece beber? Reflilou o homem. Razão, puxa razão, envolveram-se na outra barafunda. Comemos ao menos qualquer coisa, sugeriu a costureira. Lá se arrastaram mais morto que vivos até ao café da terriola. Finalmente encomendaram sardinha assada, carneiro guisado e pão com chouriço. Peixe é coisa que não há, nem carne tampouco. Pão? Desde ontem que não o vimos. Ah! Grandes malandros! Agora repare que aqui estão o pastor, o padeiro e o pescador. Por vossa causa, perdi toda a freguesia. Já para a rua, mandriões! Dizendo isto, o cozinheiro pegou no rolo da massa, escorraçando a tristíssima comitiva. Mais uma vez só lhes restava seguir caminho. Tinham os sapatos cambados, rotos. Era preciso mandá-los consertar. Vamos até a loja do sapateiro? Ora é, se um caminado não vem não trabalharmos? Conseguem vocês o calçado? Não é, se um caminado não foi nós não trabalharmos, consertem vocês o calçado, disse o sapateiro. Tinha-me enganado. Seus sapatos estavam rotos. Os fatos não estavam em melhor estado. Rasgados pelas silvas, queimados pelo fogo, resolveram, pois, dirigir-se à modista. Pois não foram vocês que me convenceram a abandonar a costura? Não, contem comigo! Atalhou a menina rosa. Ao menos a lavadeira que nos lava estes trapos. Nem pensar! A pessoa se ela respondesse. Se vocês deixaram para o descanso, eu não deixi para me cansar. Acabaram-se a paz e o sossego. Todos se criticavam. Todos se injuriavam. Avançavam, rezingando. Entre o lixo espalhado pelas ruas, os caixotes tombados, onde os rafeiros farejavam um osso. Os gatos preocupavam-se. Procuravam uma espinha. Que porcaria! Isto não são ruas, são estromeiras. Pega na vassoura, que não podemos dar um passo! Pediam ao Almeida. Mas ele, gingão, trocista, mal-humorado, por única resposta dava pontapés às latas e às cascas de batata. O povo assumara às portas. Troçando os mandriões que se viam exaustos, miseráveis, zangados entre si. Então, o padeiro suspirou e encaminhou-se para a padaria. A costureira, com a lágrima no canto do olho, foi para a sua casita, modesta. E agarrou-se à costura. O pescador fechou o mar. A lavadeira deu-me à volta, regressando ao rio. O aguadeiro curvou-se para o carrinho de mão. O pastor voltou para os campos à procura do rebanho. O bombeiro apromou-se. Em um passo de parada, dirigiu-se para o cartel. O varredor recomeçou a varrer. A vassourar Acompanhando o raspar da vassoura, a sua nova cantiga ressoava pelo ar. Sem os outros nada somos. Eles sem nós nada são. Vale bem mais trabalhar do que ser-se mandrião. Vitória, vitória. Acabou-se a nossa história. Não compensa sermos mandriões. Pois não. E qual será a profissão que vocês querem ter quando forem grandes? Uma sugestão. Pensarem nisso. E se quiserem, desenhem. Façam vocês na vossa futura profissão. Sem ser mandriões. Até à próxima história.